Já está circulando no estado um tipo de maconha que é produzida em laboratório. Quer saber qual é? Veja, roda no TN. Uma droga com capacidade de levar à morte em pouco tempo de uso. Criada em laboratório, a Canove é uma droga sintética aprendida aqui no estado pela primeira vez este ano. Demora só 10 minutos na cabeça de uma pessoa, no organismo de uma pessoa, e pode levar essa pessoa à morte imediata, se ela tem problemas cardíacos, leva a depressão, leva a ter problemas emocionais, existenciais, suicídio. Olha, o que tem de suicidas no Brasil, já em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Espírito Santo, eu ainda não conheço essa história, de pessoas que usaram Canove e depois se mataram com tiros ou cortando os pulsos, é muita gente. Essa perita, que atua no laboratório químico da Polícia Civil, explicou como a composição dessa nova droga a torna tão destrutiva. Ela é bem perigosa, primeiramente pela questão de existirem várias moléculas, da gente não saber muitas vezes exatamente com qual molécula a gente está lidando, e de pequenas alterações na estrutura dessa molécula, criarem novas substâncias que podem ter efeitos bem diferentes umas das outras, apesar de semelhantes, eles podem ser um pouco mais fortes. Pode ser encontrada também, ela misturada em pequenas barrinhas, ou já misturada em cigarro, ou misturada em qualquer mato seco, isso pode ser encontrado, sim. Aqui a gente tem um exemplo da dificuldade da identificação das drogas K. De um lado temos a maconha e de outro uma erva, sem nenhum composto viciante. Como as drogas K são vendidas na forma líquida e borrifadas em qualquer superfície, elas são encontradas em qualquer tipo de droga ou planta. Por exemplo, essa sem nenhum composto poderia ser o orégano que a gente usa no dia a dia. As drogas K não têm cheiro e nada que as diferencie. Apesar de serem sutis e precisarem de análise em laboratório para serem identificadas, elas têm um efeito 100 vezes maior que o próprio THC encontrado na maconha. Aqui no estado, as primeiras apreensões que a gente conseguiu detectar os canabinoides sintéticos foi a partir desse ano, em duas apreensões no mês de março e uma apreensão também agora no mês de agosto. Foram duas substâncias diferentes que a gente conseguiu detectar até o momento, mas que existe um potencial bem grande delas estarem vindo com mais frequência para a gente com o passar do tempo. A droga entrou para a lista da Anvisa de substâncias proibidas no país em julho deste ano. A popularização da K9 já preocupa autoridades por estar sendo vendida a um preço mais barato. Nós precisamos ensinar nossas crenças contra isso. Eu cheguei agora do Rio de Janeiro ontem e um menino de nove anos na frente, todo mundo no colégio levantou e disse, Conhecida pelo seu efeito zumbi, o pouco que já se tem de pesquisa sobre essa substância já revela um grande desafio no combate a essa nova droga. Até quem fabrica não sabe exatamente onde isso vai parar. Tanto é que o traficante de São Paulo proibiu a venda abertamente porque estava matando quem comprava as drogas dele. Droga é um comércio. Tira dinheiro do seu bolso e bota dinheiro no bolso do traficante e ninguém é feliz. É isso aí. Disse tudo, especialista. Disse tudo. Essa é a mais pura verdade. E a gente está aqui trazendo esse assunto pra você, pra alertar. Você que é pai, você que é mãe, você que nos acompanha aqui no TN. Olha aqui essa porcaria aqui. Olha isso. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui tira a vida de gente de bem. Isso aqui destrói famílias. Quantos pais de família acabaram aí destruindo a sua vida, da sua família por conta de uma porcaria disso. Tinha a tal do skank. Lembra a tal do skank? Maluco ficava doido. Maluco ficava doido. Agora tem o tal aí do K9, que lá em São Paulo já é a coisa mais comum. Maluco fica igual zumbi. Maluco fica igual zumbi. Maluco usa essa tal de K9 aí, ó. Fica... Fica doidão. Fica fora de si. Então denuncie pra polícia boca de fumo da sua quebrada. É 181 pra polícia dar o bote igual deu o bote hoje lá em Itararé. Fechou? 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 Fechou?